Ok, dois últimos vídeos só para acabar mostrar ferramentas que ainda não mostrei até agora uma delas é a ferramenta de curvatura que nos permite ver a tensão das curvas visualmente e a outra é o fontolite isto é utilizado em conjunção com o quick measurement é muito porreiro. Portanto, ponto número 1 se vocês não tiverem a ver uma coisa diferente se tiverem a ver uma coisa diferente que eu estou a ver, vamos ao menu preferences do fontolab e vamos ativar a opção se isto funcionar hoje há uma opção na interface do IDE para ver isto com cores portanto, deve ser no editing por isto pequeno activate on hold spacing glyph window aqui no glyph window eu estou com o quick measurement ligado e estou com estas coisas ligadas everywhere ok, on fill on outline portanto, eu liguei tudo e liguei a progressão de cores isto permite-me ler o inline o everywhere isto podemos também ligar o show node offset se quiserem e isto permite-me ativar estas opções apply e assim já estão a ver este efeito que eu quero eu quero ver este efeito de arco-íris este efeito de arco-íris permite-me dizer que ele progride de uma cor para a outra progride de uma medida para a outra portanto, de 94 para os 79 de 94 para os 79 que raio de medida é esta? ah, isto foi o resultado de eu ter andado a brincar com a fonte 94 aqui devia ser 78 ok, mas tudo bem 94 para os 79 está tudo bem portanto, nós vemos aqui esta tensão de curva a mudar do amarelo para o azul portanto, de uma cor mais quente de um valor maior para um valor mais pequeno e o que significa que se eu puser aqui se eu selecionar este ponto e o mudar ele acentua uma diferença de cores se eu puser mais igual ele põe umas cores mais iguais 94 para os 89 está com o Power Nudge ligado e eu posso puxar aqui sem o Power Nudge só para vocês verem do 92 94 para o 92 ele fica com quase tudo igual portanto, 94 para o 94 na teoria ele mostra-me acaba com a mesma cor mas atenção que esta curva ficou um bocadinho mais verde aqui 96 ou seja, ele mostra-me visualmente onde está a pôr peso e onde está a tirar o que é desejável em alguns casos neste caso eu podia querer manipular esta curva e pô-la igual portanto, eu aumentava a tensão de curva aqui um bocadinho e rapidamente ele perde a diferença entre estas cores portanto, isto permite-me ver visualmente ver visualmente foi uma boa frase permite-me fazer uma inspeção visual onde ele tem mais e menos tensão aqui, portanto, estava a calibrar o contraste podia ainda tirar-lhe um bocadinho de contraste e aqui podia-lhe dar um bocadinho mais de peso aumentando, neste caso esta curvatura aqui que é provavelmente o que eu vou querer fazer portanto, vou-lhe aumentar aqui um bocadinho de peso e então, aqui, claro vai ser mais visível do que aqui portanto, nós podemos ter estas pistas visuais para calibrar, não é? se tivéssemos um O com um contraste mais exagerado do que estamos a utilizar isto é ver as opções mas há outra opção muito porreira que é o Curvature portanto, vamos fazer o menu View Contours Curvature e ele vai-me ligar aqui uma opção que são estes amarelos que são porreiros para isso, eu vou pôr um caráter específico que é o U que faz a transição de uma reta para uma curva para nós conseguimos ver se eu acertei na posição dos vetores quando nós fazemos zoom o Curvature mostra-me estas linhas amarelas a posição dos vetores não está má isto quer dizer o quê? quer dizer, quando eu estou a fazer uma transição de uma curva eu tenho eu quero uma curva suave e uma curva suave também é expressa matematicamente portanto, se eu deslizar este ponto na curva o Curvature vai-me mostrar eu vou deslizar estes dois pontos ele aparentemente, a curva não é muito diferente mas ele está-me a dizer que a transição entre esta curva e esta curva tem ali uma espécie de um kink um degrau e este vê-se através deste degrau nos amarelos portanto, o que nós queremos fazer é fazer um nudge do ponto o deslizar o ponto com o alt na curva até equilibrar a expressão matemática do vetor eu basicamente desculpem deixe-me pôr-se um bocadinho mais para cima eu quero reduzir aquele intervalo até zero mais próximo do zero e agora já posso mover o ponto sem o alt para o sítio onde quero para colocar a curva de forma correta e de forma macia reparem que a curva anterior tem aqui um parece um ondeado portanto, isto é um efeito visual dos números não estarem a bater certo significa que eu tinha que encontrar visualmente o sítio correto do ponto mas a vantagem é que este Curvature permite mover os degraus os tais intervalos matemáticos deixe-me puxar a curva para cima portanto, eu quero reduzir este intervalo ao máximo ele ainda tem aqui um intervalo bastante grande vou deslizar com o alt até reduzir aquele intervalo para o sítio certo portanto, isto é muito fácil de visualizar os valores portanto, matematicamente é fácil visualizar os valores agora tinha que os ir alinhar para isto ficar no sítio correto voltar a ver se os intervalos estavam no sítio que queria ver se não há aqui um degrau ainda tem aqui um degrau bastante grande este daqui de baixo não é visível mas este está mal possivelmente isto deve-se à simetria do interior da letra portanto, vou calibrar isto vou pôr de volta e assim garanto que tenho uma letra macia de um lado ao outro há uma forma de automatizar isto portanto, eu posso verificar esta curvatura aqui no U posso verificar no O reparem que entre uma reta e uma curva vai sempre haver um degrau é impossível portanto, não me preocupava muito com isto se bem que quanto menor for o degrau menor será o impacto visual portanto, convém reduzi-lo um bocadinho de forma a reduzir aquele bom efeito que ainda ali estava e aqui ainda posso reduzir este claro que agora afetei a qualidade geral do vetor na realidade eu gostava mais como estava nós podemos verificar também no O o O a partida, como foi desenhado tudo a partir do mesmo desenho não deverá ter grandes intervalos mas eu estive aqui a inventar portanto, é sempre porreiro verificar isto mas há uma maneira também de fazer isto de forma mais automatizada que é o Font Audit Font Audit é uma ferramenta de automação que nos permite ir dando pistas ele vai dizendo ah pá, esta curvatura não está bem esta curvatura não está bem portanto, ele automaticamente verifica estes degraus nós podemos carregar na seta e pedir para fix corrigir ele vai-lhes fazer o deslizar no ponto claro que a correção pode comprometer-nos o nosso vetor e permite-nos também fazer coisas do género verificar se os pontos estão nos extremos portanto, eu vou fazer fixol neste caso e ele vai-me corrigir todas as curvaturas mas reparem que eu podia, neste caso deslizar o ponto no vetor desculpem vamos deslizar o ponto no vetor se eu conseguir fazê-lo hoje à velocidade que o software me permite Option Shift e reparem ele neste caso se eu estivesse a desenhar e tivesse um ponto fora do sítio ele está-se a queixar que este vetor não tem um ponto extremo isto é muito útil para quando estamos a trabalhar bom, isto depende de cada um eu costumo ter o Font Audit ligado mas às vezes é muita informação no ecrã portanto, eu chegava aqui carregava, fazia fix às vezes ele acrescenta um ponto sim senhores e tira o outro outras vezes ele diz olha, curvatura neste ponto e vê se este ponto era necessário neste caso eu vou tirá-lo e ele automaticamente vai-me fazer um merge de ponto apesar de eu ter acrescentado um ponto a curvatura não ficou certa porque eu agora acabei de fazer dois fixos ao mesmo tempo portanto, é possível que seja necessário fazer múltiplos fixos no nosso desenho atenção que o nosso off ficou aqui um bocadinho alterado desde a última edição não era isto que eu queria conforme com que ele ficasse 94 para 94 isto era 94 para 79 ele também verifica ele também verifica posições de stems portanto, ele também verifica a regularidade e irregularidade das hastes portanto, eu posso chegar aqui e verificar no H se eu tiver, por exemplo, um F, um L neste caso ele não se está a queixar mas vamos tentar, por exemplo, um F que ainda não fiz um L e um E ele muitas vezes verifica a posição dos não se está a queixar de nada que engraçado ele verifica as larguras e dizer que esta haste está irregular mas para isso eu precisava de ter a largura das hastes deixe-me ver se eu, se alterando aqui uma destas, que está a 79 10 é muito vamos fazer 2 ele, por vezes, queixa-se disto neste caso não se queixou veja se eu consigo com a haste vertical que está configurada ele vai dizer irregular stem hoje de preferência vou culpar isto na lente e dano software 92 ele devia se estar a queixar a dizer que a stem estava irregular vamos tentar numa letra a letra vamos fazer aqui ok, era isto que eu queria quando temos as hastes e a medida se afasta reparem que eu tenho aqui uma haste a 90 e esta é 92 isto também é uma das razões porque é importante colocar o valor das hastes no fonte info e ele está-se a queixar de dizer ah pá, tens aqui medidas que estão irregulares entre elas portanto, basta-me chegar aqui fix e vamos ver o que é que ele diz stem 92, cluster to stem 90 portanto, vamos fazer fix e à partida ele ajustou não sei se ele ajustou agora na direção correta mas ele faz este ajuste e ele faz a mesma coisa para os horizontais portanto, esta horizontal ele devia se ter queixado 76 76 porque ela está realmente na mesma medida ele devia se ter queixado desta unidade da horizontal e ele não se queixou mas a vantagem é que o fontaudit realmente permite-nos fazer esta correção de pontos pontos soltos, pontos extra e portanto, recomendo-vos vivamente ligarem o fontaudit a gente apaga-se e aí até aqui